Fala galerinha que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Vim mostrar o antes e o depois do filhote diamante de gold Esse filhotinho foi o que os pais jogaram pra fora, rejeitaram E aí eu criei na papinha No início eu deixava ele na chocadeira pra aquecer Mas depois que ele foi crescendo eu coloquei... Deixei só no ninho mesmo, em um ninho de... Ninho de canário, sabe? E aí eu tô mostrando pra vocês aí como ele está Muito lindinho, pessoal Mansinho, fica voando pela sala Pousa no meu ombro Bem mansinho mesmo Então, se você gostou do vídeo Deixe o like Deixe comentários aí Quem não foi inscrito, se inscreva no canal Se inscreva no canal E compartilhe com amigos, beleza? Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau